Vou aqui um lugar pra gente se amar como antes Vou te buscar, não dá pra viver tão distante Vou sempre ir no olhar do meu amanhecer O teu jeito de amar, esse danço que ele é louco Saudade que dá, me lembrar de você O último voou pro Japão, a primeira transa no avião Foi demais, foi tudo tão lindo Quero voar com você, dessa vez pro infinito Me pousar no prazer, me pousar com você É de manhã, a lua vai e o sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Das noites que passei sempre ali E quando é de manhã É tudo sem graça pra mim E nada de você dá sinal Vai ser que a nossa lua não tem fim É de manhã, a lua vai e o sol vem sorrir Trazendo um novo amanhecer Dois voos pro infinito É de manhã, a lua vai e o sol vem sorrir E nada de você dá sinal Não fique na sua lua não tem fim Vamos essa música Agora eu vou deixar um novo amanhecer E até a próxima E fino a próxima Um E